Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala Deputado, hoje com o nosso convidado, Kennedy Nunes. Estamos juntos aí, fazer uma coisa que a gente não gosta quase. Fala. Exatamente. Eu sou Gutiérrez Barão, repórter da TVA e vou falar com o deputado sobre os projetos de lei sobre as ações defendidas por ele. Acompanhe com a gente, gente. Valeu. Deputado, gostaria de começar essa entrevista agradecendo a sua presença. Muito obrigado a você e a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, não só para prestar contas do trabalho que a gente faz aqui no Parlamento, mas principalmente para fazer uma coisa que a gente gosta muito, falar. Exatamente. Deputado, então vamos começar falando sobre projetos de lei, sobre leis já aprovadas de sua autoria. O senhor já está no quarto mandato, tem mais de 30 leis de sua autoria aprovadas aqui no Parlamento. Uma das mais recentes trata de campanhas de conscientização da violência doméstica em eventos promovidos ou patrocinados pelo governo. É mais uma lei aí para tentar coibir esse problema que infelizmente tem crescido, né, deputado? É, na verdade, todas as leis que a gente faz, ela tem uma origem. Ou ela vem da rede social que a gente interage, ou dos meus gabinetes móveis, ou das minhas andanças, às vezes pedalando, conversando, paro para abastecer o meu gabinete móvel, o frentista dá uma ideia, ou seja, eu sempre tive isso. E uma das coisas que eu tenho muito, tanto aqui no gabinete como também lá no meu escritório regional, é o meu placar das leis. Todas as leis que são sancionadas, elas viram um quadro e é o meu placar ali, o meu E essa lei, especificamente, é que nós trabalhamos, nós temos um trabalho muito grande, eu junto com a ministra Damares, em 2019, eu era presidente da Unali, que é a entidade que reúne todas as assembleias, nós fizemos o Plano Nacional de Combate ao Suicídio, Automutilação e Violência contra as Mulheres. E com isso nós ficamos vendo realmente como esse problema é sério. E com a pandemia isso aumentou, a violência doméstica aumentou. As pessoas estão mais em casa. E assim, a violência doméstica não é só contra a mulher, mas contra a criança, contra o idoso e por incrível que pareça, chegou a nós também a violência doméstica contra os pets, o cachorrinho, o gatinho, por exemplo. Quando há um problema de violência contra a mulher, em que a mulher vai por uma casa de passagem, muitas vezes o cão ou o gato, o pet que fica ali, ele passa a ser o saco de pancadas do agressor para descontar no que ele está vivendo. E isso chegou a um momento em que nós, nessa discussão que estávamos tendo no Brasil sobre esses casos, a Associação Brasileira de Criadores de Pets entrou em contato, por quê? Porque queria que houvesse também essa visão do pet, porque hoje o cachorrinho é membro da família, né? Essa preocupação com os animais tem aumentado muito, inclusive. Eu mesmo tenho a Maia lá, que é uma golden da minha filha, que é como se fosse da família, né? Então, esse cuidado a gente compreendeu. E uma das mudanças que nós estamos propondo é que a casa de passagem não seja para agredida, seja para o agressor, porque é muito injusto o cara bater na mulher e a mulher tem que pegar os filhos, a trouxa e ir para uma casa de passagem até resolver a situação. Não, é o vagabundo que tem que ir para lá e ficar lá, a mulher tem que ficar no seu habitat, no seu lar. Afinal de contas, ela está sendo vítima disso. Então, todas essas questões nós estamos discutindo, trabalhando e esse projeto de lei é para que tenha uma, como é que eu posso dizer, uma conscientização maior, né? Que a gente fale sobre esse tema. É preciso falar. Inclusive, o deputado tem outro projeto de lei de combate à violência doméstica, né? Que determina que os condomínios residenciais, eles informem as autoridades de segurança pública se souberem de algum caso. Isso sabe por quê? Porque tem aquele negócio de, na briga de mulher e marido, ninguém mete a colher. Marido e mulher, ninguém mete a colher. O que aconteceu? Ainda, essa semana agora, teve uma pessoa que me segue e disse assim, olha, essa noite eu não consegui dormir porque era as quatro horas da manhã, o casal de cima brigou e não deixou mais o prédio dormir. O que eu faço nessa hora? Se eu estou no meu prédio e eu vejo alguém brigando, um casal brigando, o que eu faço? Eu preciso ter a responsabilidade de vizinho de fazer alguma coisa porque muitas vezes aquilo dali pode salvar uma vida. É um problema social que todo mundo deve participar na solução desse problema. Então, assim, qual é o nosso projeto de lei? É que o condomínio tem a responsabilidade de colocar no seu livro lá, tal hora, no apartamento, tal houve briga, houve situações. Por quê? Porque esses registros, muitas vezes, ao longo do processo, pode servir de material de defesa para o agredido. Deputado, tem outra lei também já aprovada aqui no parlamento que determina que gestantes, candidatas gestantes a concursos públicos possam remarcar o teste de aptidão física. Fala para a gente sobre essa lei, Deputado. Teve umas meninas que me chamaram lá em Balneário Camboriú, numa padaria, para conversar com a gente. E eu fui lá. Cheguei lá, eram duas meninas grávidas, duas senhoras jovens grávidas e elas disseram, Deputado, nós fizemos o concurso da PM, passamos, mas entre o interstício de passar, de ser aprovado no teórico e o teste, nós ficamos grávidas. E agora? Então, como já existia já uma jurisprudência com relação a essa questão, então, esta nossa lei, eu espero que o governador sancione a lei, garante a possibilidade desta mulher grávida entre a prova e o teste, possa ser garantido que ela possa fazer a prova depois que ela puder fazer. Isso dá a garantia para que a mulher consiga dentro das suas necessidades. Principalmente no caso da polícia, o concurso da polícia é um dos que exigem esse teste. É, por conta que é o teste de aptidão física, o TAP. Então, esse teste, hoje, o que acontece? Hoje, a mulher consegue deixar para fazer depois, mas ela tem que gastar com advogado, ela tem que entrar na justiça, depende de uma decisão tribunal, de magistratura, ou seja, é muito mais complicado. Dessa forma, já tem que estar obrigatório no recital do concurso essa definição. Perfeito. Deputado, a gente ainda tem um tempo aqui na entrevista e eu gostaria de aproveitar esse tempo para que o senhor falasse mais sobre o seu gabinete imóvel. O senhor já citou ele aqui no início da nossa entrevista, inclusive, eu vi nas suas redes sociais, o senhor mantém, então, um furgão que percorre diversas cidades do Estado para acolher informações, para conversar com as pessoas. Fala mais sobre essa experiência. Eu optei não usar o veículo que a Assembleia dá à disposição do deputado. Eu tenho uma van, o nome da van é Fiona. Tem nome e tudo. Tem nome e tudo. Eu costumo colocar nome em todas as minhas coisas. E a Fiona sou eu que dirijo. Até é muito engraçado quando eu paro no posto para abastecer, o frentista diz, tu é o deputado? Sou. Mas tu dirige? E tem carteira e tudo, né? Por quê? Porque as pessoas pensam que, ah, porque é deputado, não vai... Não, eu sou desse tipo, né? Mas isso sempre fui eu. Eu sou jornalista, a gente sempre andou no meio do povo, né? Eu fui deputado, aliás, fui vereador de dois mandatos em Joinville, eu tinha um ônibus. E aonde eu levava o ônibus, eu montava uma tênis de circo, levava ali rede feminina de combate ao câncer, e fazia rádio ao vivo no meu... Ônibus tinha um estúdio de rádio, eu fazia rádio ao vivo. Então, essa é a minha essência. Você é para o jornalista? É. Então, essa é a minha essência. E eu não quero perder. Estou aqui no meu quarto mandato e nunca perdi essa essência. De estar na rua, de conversar com a pessoa, olhar no olho da pessoa, tocar. Isso é que a gente precisa, sabe? Porque nós somos representantes. Inclusive, muitas das leis que a gente falou vieram de... Elas surgem dessas conversas, né? Então, é... Mas as pessoas, sabe, elas conseguem perceber quando isso é algo montado e natural. Eu, cara, eu sou filho de missionário. Meus pais, a vida inteira, deixaram tudo no Brasil e foram para a Bolívia e para a Argentina com a gente, para fazer missão. Ou seja, eu tenho isso no meu dia a dia e Deus me colocou aqui para ser realmente essa ferramenta de transformação da vida de pessoas. Todos os dias, quando eu me acordo, eu não lembro que eu sou deputado. Eu lembro que eu tenho uma missão. Transformar para melhor a vida das pessoas. No lugar que eu fui colocado, que hoje é na Assembleia Legislativa. Essa é a minha missão, quero cumprir até o último dia, até quando as pessoas disserem valeu, Kennedy, estou seguindo, sei que fiz a minha missão e posso já dizer que... Cara, assim, nos dias de hoje, em que ser político é quase que um palavrão, aí tu vê que a tua filha e o teu filho, a minha menina tem 23 anos, está se formando médica. Meu menino tem 21 anos e quer ser diplomata. Aí, quando a tua filha chega de um posto de saúde e ela diz, pai, descobriram que eu era a tua filha e você não sabe mandar o beijo e tal. Então, isso daí é legal, sabe? Não é o teu filho, a tua família ter vergonha porque você é político. Não, eles têm prazer, orgulho. Exatamente. Pelo histórico que a gente tem, afinal de contas, eu estou com 51 anos e eu comecei com 18 a fazer política. Então, tem muito tempo e eu gosto. Muito bacana essa iniciativa. Tenho orgulho de dizer que eu sou político, estou na política, porque a política que eu faço, ela orgulha as pessoas. Ela transforma todos esses 32 anos que eu tenho, nunca nada que maculou. Até porque eu não posso não fazer a sacanagem pensando em que a imprensa ou o povo vai me ver. Não. Antes de vocês, a imprensa e o povo, eu tenho Deus pra me ver. Entendeu? Então, essas são as questões que eu levo como vida pra mim, como lição de vida e sigo adiante. Muito bacana essa iniciativa, deputado. Parabéns pro senhor. Infelizmente, o tempo chegou ao fim. Agradeço de novo a sua participação aqui no nosso programa. Valeu. Parabéns, parabéns ao trabalho da comunicação da Assembleia Legislativa, que tem feito esse trabalho mostrando um pouco da vida dos parlamentares. Obrigado, deputado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que pra rever este e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho